Com a confirmação de vários casos positivos de covid-19 no CEMEI Vila Verde, em Pato Branco, as aulas foram suspensas essa semana e retornam somente na segunda-feira, dia 21. O fechamento se deu por conta de uma normativa da Secretaria Municipal de Saúde, que estabelece medidas de biossegurança para conter a transmissão da covid-19. De acordo com a Vigilância em Saúde de Pato Branco, outras instituições de ensino públicas e privadas tiveram turmas fechadas por conta de casos positivos de estudantes para a covid-19. Quando uma sala de aula tem mais de três crianças que positivam para a covid-19, a sala precisa ser fechada. Rodrigo Bertol, chefe da Vigilância em Saúde de Pato Branco, explica que as medidas são repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente modificou a portaria que tínhamos para a portaria 04, de 2022, onde contempla basicamente as mesmas ações de sanitização, de limpeza, de higienização. A questão do espaço a gente não vem cobrando, do dimensionamento entre pessoas, mas os cuidados são os básicos. Então, se você tem três crianças numa turma, subentende-se que seja um surto. E, a partir do momento que você diagnostica o surto, você tem que fechar aquele determinado ambiente. Então, a gente solicita para a sociedade, para as escolas, já foi encaminhado para elas, uma normativa comunicando que três crianças fecham a sala, comunicam a saúde e você dá o tempo hábil para que isso retorne. Então, as crianças que estão com a doença que positivaram, elas têm sete dias de atestado. E as crianças que estão em contato dessas pessoas, cinco dias mediante de atestado. Segundo ele, é muito importante que os pais informem as instituições de ensino sobre o estado de saúde dos filhos. E, em casos suspeitos ou confirmados da doença, mantenham as crianças e os adolescentes em casa, em isolamento. Os cuidados também do pai é informar a instituição, porque não é só para a Covid. Qualquer doença que seja de transmissão ou no foco de que venha a produzir uma epidemia, uma febre, uns sintomas, uma diarreia, qualquer coisa que seja de acordo com a criança tendo esses sintomas, ele não deve encaminhar para a escola. Até porque é passível de transmitir outras doenças. Então, na legislação e na regulamentação das escolas e regulamentação sanitária, qualquer pessoa que esteja doente, ela não tem que ir para um local onde tem acúmulo de pessoas que podem retransmitir isso. Então, a Covid deu uma ação mais específica relacionada a isso. E a ideia é que tenha comunicação da família para com a escola. E das ações da escola tem que ser informada à Secretaria de Saúde.